Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos seu rumo e tudo parece magia Quando estamos juntos, juramos ou fazemos rir Quero-te no trono e viver na tua monarquia Porque tudo que é bom acaba depressa E nós já demos sinais para não irmos com pressa Deixamos para depois tudo o que não interessa E ficamos os dois dentro do nosso planeta Volta sempre que quiseres vir Tanta vontade de te sentir Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti Volta sempre que quiseres vir Tanta vontade de te sentir Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti Mesmo que a roupa a gente encaixa na conversa Sempre tão perto de ti Seguimos há algum pouco e quando sares para o regresso Sempre tão perto de ti E como podes adubir caixa peça a peça Sempre tão perto de ti Os dois dos olhos se quisermos aconteçam Sempre tão perto de ti Obrigada Aplausos 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 Obrigado.